Um beijo vale mais que mil palavras, um toque mais e mais que moradia O seu olhar... Fala galera Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu já comecei meu dia com o pé direito, mano Hoje meu dia começou muito bom Porque eu fui lá na minha caixa postal, tá ligado? Eu falei, será? Será que algum inscrito me mandou algum presente? Será? Será? Olha isso aqui, mano Esse inscrito tá foda, hein, mano? Mano, imagina você ir lá no seu correio E a mulher fala assim Meu filho, você tá doido? O que você faz da vida? Mano, sei meu cara Toda vez que eu vou pro correio, eles perguntam Eles perguntam o que eu faço da vida Porque, velho, é muito presente E olha isso aqui, galera, o tanto de presente que eu recebi Massa, mano Mano, então já vai deixando um like se você curte esses vídeos, né? De caixa postal, tá ligado? E o que é uma caixa postal? Você que pulou de paraquedas aqui no vídeo Você que não sabe o que é isso É o seguinte, eu abro uma conta nos correios Uma caixa postal nos correios É assim que se chama É literalmente Eu tenho uma caixinha lá, tá ligado? E vocês inscritos Me mandam presentes Lá nessa caixa postal Porém Os presentes não cabem na caixa postal É tanto presente que eu ganho Que não cabe em nada, velho Fica tudo lá fora Fica tudo lá no balcão O correio fica em choque, mano E aí eu faço um vídeo Abrindo todos os presentes com vocês Porque, mano, vocês... É curioso Vocês querem saber o que eu ganhei E eu sou mais curioso ainda, mano Olha, eu vi que você escreveu alguma coisa aí, mano Não é, você tá louco? Não Ah, vamos abrir os presentes, mano Não, vê, só deixa eu ver o que tem aqui É pra mim isso aqui, mano Ah, Tiago, sai daí É pra mim que eu não acordo, mano Ah, Tiago, tá com nada Mas você veio pra mim, cara Tiago Reis foi você Será que não tem nada pra mim? Não, tá escrito Renan, tá Escreto Tiago Reis, ó Enfim, mano Quem que vai ajudar a filmar aqui, mano? Vamos, mano, vamos É melhor o Renan Porque o Tiago sabe filmar, não Eu tô meio doentão Então vamos começar, gente Eu vou começar Ó, eu sempre faço do maior pro menor Tá, é uma regra que eu sei Do maior pro menor? É, eu sempre fiz isso em todas as minhas caixas postais Lembrando, mano Me mandem presentes, mano É muito bom receber esse carinho de vocês Não importa o valor Não importa o preço Não importa o tamanho Importa que seja de coração Então, essa aqui é a minha caixa postal Que tá aparecendo aqui Me mandem lá Mano, tô louco pra abrir o presente de vocês aqui no vídeo Então vamos lá, Tiagão Você que vai falar Qual que é o maior É esse aí, ó Tá na sua mão Então vamos lá, mano Quem mandou foi o Juan Souza De Seven Grill Restaurante Niterói, Rio de Janeiro Mano, a marmita Marmita Faz tempo que eu não recebo nada do Rio de Janeiro, hein, mano Salve Rio de Janeiro, tamo junto A gente vai tentar marcar uma viagem pra Rio de Janeiro Todos os meninos, mano Sério? Quando vai vir a Torre da Liberdade, mano É, estátua É o Cristo Redentor, não é a estátua É Vamos ver, vamos ver Opa Uma foto Fala, Renato, beleza Sou o Juan, moro em Caracas, antigo interior da cidade De graça Sou totalmente Niterói E eu falei outra carta em off Essa carta que ele falou pra mim em off Depois eu vou ler Rapaz, parece uma bomba É uma C4, gente Calma É um carro, hein, mano Vai explodir Cuidado Nossa, que massa, mano É um Dodge Como é que ele Dodge Nossa Do Veloz Do Veloz Serioso, mano Vai fazer parte da minha coleção Eu tenho coleção de carrinhos desse tamanho aí E outra aqui, mano Esse É o relâmpago do lacuna Não, é o carro do Dom, mano Ah, do Dom Nossa Caramba, representou, hein Tem mais, mano É o Thiago Reis Parece que é duas canecas, né, Thiago? Pra mim é uma opção É o Thiago Reis Mano, ele mandou uma caneca pra gente tomar um cafezinho Aí, ó Do Renato Garcia Sarrando no ar Sarrando no ar O quadro que ele mandou Caramba Que lindo, mano Nossa Vou deixar no meu quarto, mano Nossa Mano Só falar, mano Presente de coração, Thiago Gostei demais Tens que eu trazer boraquite É, com os boraquite O meu zê vai ficar desse jeito, cara Agora Chagão, qual que é o segundo maior? Você tem certeza? Absoluta Então, vamos lá, mano Giga Achando que eu sou um retardo Quem mandou esse aqui Foi o Edmilson Leite Fonseca De Stemplein and Frye Cara Tá Distrito Federal, mano Ele é de Santos, mano Não é TF É, mas é Distrito Federal Não, tá Tá Guatinga É Distrito General Meu, meu, tem parente lá em Taguatinga É, vem pra Brasília, mano Tem Tem que na música, né? Verdade, né? Ó, que legal, mano Faz foto de Taguatinga aqui, hein? Ó Tá pegando Ó Vai segurando Vou ter que cortar por baixo agora, mano Ah, agora é a hora, hein? Olha, ele já pensou nisso, Thiago Tem até um desenho embaixo Ó Olha que massa, mano É uma criancinha, velho Desenho, uma criancinha Olha que legal, mano Dominó, mano Quanto tempo eu não jogo Dominó, velho Faz uns 100 anos, hein? Caraca, mano Vou fazer um campeonato de Dominó Que é Tassi Ranger, irmão? Aê, moleque Demorou a chegar ainda Deu uma pedra rara, mano É a pedra filosofal Olha que pedra nervosa Olha que... Legal Parece o que, mãe? Parece o que, mãe? Pelo amor de Deus Uma pedra Mede poluída E uma bola, mano? Ele tem uma bola Vou mostrar aqui como que faz, hein? Um Dá uma pedra engessada 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ó, a mesa de dor 11, 1 Olha o Thiago Muito legal Mano, eu vou deixar essa pedra bem ali Olha que pedra nervosa, mano Muito obrigado, mano Tamo junto Gostei demais dos presentes Mano, agora vamos pra próxima Que, mano, eu tenho que ser muito rápido aqui nos vídeos Muito breve Porque é corrida assim Mano, parece que a Ingepro Mandou alguma coisa pra nós, ó Tem cara sempre com pacote de tênis, né? Foi Ingepro mesmo, mano Não tem remeco tente aqui, não Ingepro já era É mesmo? Exemplo, seu 350Z É um turbo, mano Será? A turbina Oh! Ah, mentira, mano É um turbo Bom, a Ingepro não faz turbo ou faz? Não sei É freestyle Duas? Ué, é uma placa de vídeo Ingepro, cara Que que é isso? Mandou uns copos Da Ingepro pra nós Pra quem não sabe Provavelmente meu Z vai ser Vai ter Ingepro nele Quando ele for turbo Já veio os adesivos aqui pra gente Ah, isso faz a parte de gestão eletrônica Provavelmente vai ser o patrocinador Do 350Z, gente A gente tá vendo com a Hanscar Mandaram, olha que Mandaram também Isso aqui meu pai adora, mano De guardar ali De dentro Bom, mandaram vários coisas A caneta, claro, tá sobrando É Olha, e quanto adesivo legal, mano Vamos adorar isso aqui Dora adesivo, viado Nenhuma camisa pra mim Não é pra você, nego É verdade, mano Ah, mano GG é pra você É GG é pra você É E mandaram mais coisa, mano Caramba, mano O Gepro agora dominou, mano E ó, o cuidado que eles têm, tá ligado? Ó, tem uma cartinha Uma cartinha, verdade Cuidado que eles têm Renato Garcia Em nome da Ingepro enviamos esse presente pra você Desejamos um ano de muita conquista Muito obrigado, Ingepro Lembrando, segue a Ingepro aqui Agradece eles por mim E fala pra eles mandarem uma Ingepro Pro nosso 350Z, né? Mas tem que abrir isso aqui, ó Então, vamos ver Ah, molezinha É Ingepro, velho Dois mulé, na verdade O 1 e o 1 É, vai ter 1 e 2, né? É Muito obrigado, Ingepro Legal Vamos pra próxima E vamos ver Vai, pega aí, Thiago É, tem certeza, Thiago Absurdo Eu tô confiando, mano Tô confiando A coisa é isso aqui, ó Isso aqui veio pra mim Thiago, provar Esse aqui mandou Fomar manhode em de confecção Manhode? Que? Essa é manhode Manhode É, manhode A de China Ah, manhode, ó Indústria, confecção É de confecção É de apucarana A apucarana, pra quem não sabe, é forte em boné É forte em confecção, é forte em tudo Só podia ser, né? A apucarana é forte em? Boné Olha esse boné Caçador de lenda O louco que eles mandaram E vamos ver aqui Vamos ver esse aqui Olha, mano Olha a peito que eu ganhei Hã? Tô nervosa Tô nervosa Já vou gravar um vídeo com ela hoje, né? Já deixa aqui no canto dele que eu vou usar Esse aqui parece uma marmita, né? Esse aqui dá bem Não borne, né? Não borne Não, isso aqui é um moletão Dessert da Supreme, mano Tá brincando Tá bom, é nervoso, mano Caraca, moleque Caraca Não, esse eu mandei, mano Deixa eu mandar pra você, irmão Aparece que não caga, não sei Ó, podia ter mandado pra nós também É Guarda Guarda Não guarda a roupa, viu, Dani? Ai, você não ficou com vontade de ganhar Eu vou ter um quarto aqui embaixo Vamos lá, vamos abrir esse aqui, ó Espera aí, que é uma carta aqui, mano É uma carta? É de Hogwarts Legal, hein, mano? Você não ficou com vontade de ganhar o moletom, não? Aquele moletom pra mim Vai que adora... Aqui é pra lay-off, galera Mas, mano, quero agradecer a... A Mahud, ó Vou deixar o Instagram deles aqui, ó Tá aparecendo aí na tela pra vocês São aqueles... Cara que assiste o canal Tem uma empresa São fãs e patrocina a nossa caixa de poçal Muito obrigado, Mahud Mano, eu vou usar o produto de vocês Eu gostei demais sobre estilo E Thiago, qual que é o pronto? Esse aqui, ó Thiago Reis pra você, mano É o Thiago, mano? É, mano Deixa eu ver Pode abrir Mas tá na caixa de poçal do Reis É, é minha Vc Estilo É Vc Estilo É pra mim A Vc Estilo Patrocina a minha caixa de poçal Há anos, João Quando você nem existia, Thiago Sério? Ó, vamos ver o que a Vc Estilo Mandou pra mim Tá aqui essa carta, ó Thiago Reis Renata, tudo bem? A Vc Estilo está de cara nova E gostamos de você com a gente Nosso amigo e parceiro Nessa fase que estamos vivendo Esse produto é da nossa nova coleção Espero de coração que goste E que essa parceria Passa a se estender por muito tempo Um grande abraço Lembrando, mano A Vc Estilo É a nossa patrocinadora aqui Da caixa de poçal Vamos ver os kits que ele mandou Mano, eu adoro camiseta assim Eu amo Nossa, pra gravar o caçador Fica legal Eu amo camiseta assim Dani, já guarda Não o meu guarda-roupa Fazendo um favor Sabe quando você tem esperança Que vai sobrar alguma coisa Da caixa de poçal Se de lado? Pode ter uma caixa de poçal, Thiago Calma Um dia Um dia Nossa, serve pra mim, mano Ah, velho Que número que é? É pro Thiago É, minha viada Aí, ó Você não é, M Eu calço o M Eu sou o M também Eu vou emagrecer E vou usar o M, tá? Não, mas quando você não emagrece Deixa que nós use, então E essa aqui pra mim, mano Da hora Vou aguardar também Da hora, gostei Agora essa calça eu não sei É pro Renan? Ah, eu acho que é, né? Baixo, não põe Seis três, mano Seis três, vai Um pô, hein, pô Um pô, só Vai Vai ganhar calça, hein Não, você falou um só Ó, você falou um só Ó, mandou pra mim mesmo, ó Que nervoso, que nervoso Da hora, da hora Obrigado, vem Seis, vem Seis estilo Vê seis estilo Seis estilo, tamo junto Não coube em mim Então, mano, eu dou pros meus amigos Sem problema nenhum Sempre dou pra eles A Leris Você quer ajuda ainda pra abrir sua caixa postal? Eu quero Qual que é o próximo? Esse aqui, ó Ah, tomara que mandou Esse aqui é pesado, velho Quem mandou esse aqui foi Itania Souza Hermes Fontes Hermes Renato Avenida Aracaju Sergipe, mano Eu acho que é a primeira vez que eu ganho de Sergipe, hein Aí, tem coraçãozinho de menino, velho Não mandou pra mim, não? Tá bom Mas esse aí pra todo mundo, olha aí, ó Opa, Thiago Thiago Ganhei, mano Cadane Cacau, que cachorro da minha mãe Caraca, mano Pugui Pra mim Pro Léo O Léo não tá aqui, ele tá lá em São Paulo Eu vou abrir Elton, pro Elton Pro meu pai Pro pai, pro pai, pro pai Pro Miguel, que ele não está aqui Pra mim Não Doou no bobo Que não tá aqui Caramba É um bloquinho de notas Porra, miada Olha que zoaram comigo Não, na moral Vou abrir aqui pra vocês verem Mandaram parafuso 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 Que eu sou a cabeça E ti, N Que bonita O parafuso Que é a minha cabeça Vou colocar de novo, velho Aí, moleque Agora tá tudo Aí, ninguém ganhou calcinha, ó Boa, olha o que eu ganhei, galera Olha o que eu ganhei Agora a crush em casa Ó, se você tivesse assistido aí em crush Não ia casar Ah, não ia casar Infelizmente, viu Vou usar esse pacote aqui pra crush Mano, olha o que eu ganhei, moleque Dá um brela, mano Umbrela, inglês e guarda-chuva Nossa Nossa, desculpa aí, Thiago O que que é isso aqui, mano? O Tartru Do Cruz Pô, que legal Abri uma nova pra você Não se machucar, mano É, de fazer Livre Essa faca A faca K-47 Perfeita para combate Mano, como que fecha ela? Ah, eu ganhei dois Como que fecha ela, mano? Tá aqui Tá aqui, ó Tá aqui que eu acho o jeito Vai que se cortar O que que você vê, Thiago? O abridor pra mim Tomar minha cervejinha Thiago, para a sua casa Adoro você Linda família Ah, os quadradinhos Ó, que toque Aí sim, ó Quem que vai em casa primeiro Tomar uma cervejinha Com o meu Nossa, é legal, hein? Truco, vai Um pouco, vamos virar Olha que legal, mano Obrigado, hein? Valeu, Ian Mano, muito obrigado Pelo presente Isso que eu falo Essa caixa de poçal Tá legal, hein? Tá mesmo Vamos espiar Da caixa de poçal Dos moleque aqui, ó Abra minha, abra minha Abra minha, abra minha Não vai perder, Thiago Calma, ganhou uma lanterna Que legal, mano E ele ganhou isso aqui, ó Nossa, que legal, mano De Paris, mano Nossa, é não Se eu vende seis pacotes pra abrir Aqui, ó Do boquinha 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 Nossa, mano Olha isso aqui Que nervoso Pra mim, pra mim Com aquela chave da X Pra quem ganhou duas bolas, mano Nossa, tudo vai ser mágica, viu, mano Ai, de ima, amor Que nervoso Nossa, hein Esse boquinha é legal Já vem na luz Tem o do Léo aqui, ó O Léo ganhou bastante coisa, mano Mas é legal A caneta da cara dele No Disney Que isso? Ah, mas com a fome de acete O Léo tem Olha que legal, mano Deixa o quê? É tão forte assim Olha isso aqui O Léo ganhou, mano O Pato O Pato, ele rasgou O periquito dele, mano Ah, o periquito Ah, de colocar cerveja aqui dentro, ó Nossa Ah, aquelas boinha, né Já enchei que não vai encher, moleque Vai, vou encher isso aqui Tá, beleza, mano Esse foi o seu Tiago, qual que é o próximo? O próximo O caixa poção Nós abrimos essa aqui, moleque Então, vamos lá Quem mandou esse aqui Foi o Carlos Henrique De Mafra SC Brasil Santa Catarina Eu vou ligar Por favor, pera aí Mano, muita pega Renato Ah, Minecraft No Minecraft vou deixar lá na minha É legal esse bichinho Na minha coisa Tiago Reis Pra você deixar na sua coleção Léo Olha que legal esse aqui, mano E Irene Olha, mãe, que legal Obrigado É um bonzinho É um bonzinho Ganhei um carinho também Que louco, mano Para todos da casa Isso aqui, vamos ver Ah, vai dar briga Um Moto G, mano Ué? Um Moto G, mano Ué? Tem um chip Achamos um celular perdido Sai da rigue Um Moto G, um celular Troleza Troleza Eu acho que esse vídeo não mandou mensagem Pra mim, eu vou mandar que a gente ia passar o troleza Ah, não, velho Foi trollado na casa Já tem até o título do vídeo Aí, meu Deus Eu fiz o pato É um grande É um gato, assim É pato É pato Espera, eu tô curioso pra ver isso aqui, mano Isso aqui, né? Troleza Foi boa, mano Quem mandou pro canal Muito Mais JC, mano Se você não for, eu já recebi É delicioso Tem até o prateiro Tem que dormir aí, que noite Olha que legal, mano É de motel? Muito Mais JC Olha que legal, mano Mandou camiseta pra todo mundo, irmão Muito Mais Produções Segura Olha que legal Ó, Léo da Horta Muito Mais JC Produções Não tem Tiago Reis Tiago Reis Aí, moleque Parece que eu não ganhei Mas parece que nós não tem Só tem 3 motos, mano Só pra quem tem motos E a XT? 150 não tem É, não valeu A XT não valeu ainda Mano, muito obrigado já Pra ser Produções, mano Valeu mesmo Produção Produção Vamos pra próxima Clastificação Bom proposta é essa aqui, ó Mano, é muito presente Olha o tanto que tem ali ainda, velho É muita coisa, velho Que maluco que foi o João Vitor Faustino Pereira De Londrina Paraná Mas é o aparelho do Diego Faustino É, por ser É, hero Uou Uou Nossa, ele representou, hein Nossa, que nervoso Tá precisando, né, viu Tá precisando Tá precisando Sertando um presente Trolei Uou Aquele rádio MDF de Sensory Fire, mano Caramba, mano Ele tá com bateria, cara Esse rádio aqui É o rádio que a gente usa, galera A gente tem uma frequência nossa Doce, Cidro de Lenda E, mano Ô Dan, esse aqui você já pode dar pro pai direto, viu Esse aqui Coloca lá embaixo A gente sempre tá usando Câmbio, câmbio, câmbio Mano, você acertou no presente Muito bom Eu adoro esse rádio pra usar no dia a dia Eu adoro mesmo, mano O rádio é o mais rápido que tem, velho Esse aqui é o próximo Mano, quem mandou foi a O Car Club De Curitiba, Paraná Hoje tá meio variado, né Se São Paulo, São Paulo É Uia, mano Que isso Calma, é antes de abrir tudo? Linha caro Calma, mano Renato, na hora da Car Club Gostaria de agradecer Mas pela sua parceria ajuda conosco Nossa empresa está apenas no início Mas temos muito chão pela frente E sem sua ajuda Tudo seria mais difícil Muitos deles é tipo Fazer uma mescla de De produtos, ferramentas Limpeza, adesivos, chaveiros E enviar também Boné e camisetas personalizadas Espero que goste do box Todo mês virá melhor E com mais novidades Ou seja A Car Club, galera Sempre vai mandar coisas Pro meu carro Sempre coisas que eles tem lá Então, mano Eu tenho bastante Eu tenho logo Três carros, tá ligado? Me mandaram um estilete Que é muito bom, mano Eu sempre tô usando também É muito tipo Dani Por favor, né Tá precisando, né Do estilete, né Esse aqui é o que? Estilete de carro? É, né O Car Hum, vai ser gostoso, hein, mano Isso aqui é o que? Limpa vidros, concentrado Acetona Muito bom Acetona Isso aí é pasta de teto Ioiô Ioiô Ioiôzinho Odorizor de ambiente Nossa, odorizor de ambiente É foda, né Mano, esse aqui eu acho que pode colocar O cheiro no carro, tá ligado? Coloca no parqueiro Odorizador, né? Fica, se for Mas tem um cheirinho gostoso Maiolese Nossa, que bonitinha, mano Cheiroso pra caramba Ah, e você só gira Deixa dentro do carro Corta-mala, essas coisas Nossa, é bom Deixa ela aqui dentro da Porsche lá Nossa Vai lá e acha um cantinho da Porsche lá Mandaram os adesivos deles também, mano Muito da hora O que que é isso aí? Os ponte responsiva Carro, escritório e casa E silicone que é muito bom, mano Esse aqui vai ficar lá na minha garagem Que a gente sempre vai usar Muito obrigado a Car Club Por estar patrocinando essa caixa postal Mano, gostei demais Ainda mais quando vocês cuidam do meu carro, mano Vamos pra próxima Quem mandou esse aqui foi o INE É, lá de BSBDF Brasília, né? É, Brasília Distrito do Federal É bombonzinho Como você surtou? Ah, eu quero Eu quero, eu quero Eu tô de dieta Eita, pega Mandou bombom mesmo, mano Garoto Eu quero, eu quero Dá aí um pedaço Eu sei se vocês acordarem de manhã Logo nesse Dá um destra Eu quero dois Pode comer, gente Eu fico na minha tua dieta Muito obrigado, mas gente Não mandem comida na minha caixa postal Porque eu tô de dieta Mas nós não, né? Eu queria fazer um pedido aqui pra vocês Vem aqui Vem comigo, produção Eu, eu na caixa postal passada Eu recebi uma parada Que eu gostei muito E eu quero que vocês comecem Vocês que trabalham com isso Ou sabem fazer Quero que vocês comecem a mandar muito E são quadros De eu e meus amigos Nossa O que eu não quero fazer? Eu quero quadros grandes Quadros médios Eu vou começar a colar aqui na minha porta Pra ver que na minha porta já tem, ó Quadro, ó Eu tô aqui Eu tô aqui com meus amigos Então, peguem foto do meu Instagram Que é esse aqui que tá aparecendo No relato que eu achei pra você Mano, se vocês fazerem um quadro gigante Eu coloco, tipo, aqui, ó Quadro gigante Com um quadro pequeno Eu vou começar a deixar tudo nessa porta Pra simbolizar a nossa amizade Então, aquele quadro ali, mano Mano, simbolizou muito pra mim Todo dia que a gente tá aqui Fumando arquile Vendo um filme E a gente olha pra ele todo dia E é muito bom pra fortalecer a gente Tá ligado? Isso é iluminado demais, mano Então, mandem pra mim Na minha caixa postal Que eu vou estar esperando, demorou? Vamos pra essa, cara? Próximo! Esse é levinho, hein? Quem mandou esse aqui foi o Luan da Silveira Isso, Borges Isso São Leopold RS RS é Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul Fica bonito Sou doutor É a Porsche, né? Pela frente É a Porsche É a Porsche? Será? É? É E o retor de Porsche? Não é, Babel É uma Z4 antiga É Que eu acho que o Chagos devia comprar uma Z4 É E mandou uma carta também Que eu sempre deixo pra ler no final Muito obrigado, Luan Mano, olha que louco, mano Já vai pra minha coleção, velho Para, ó Eles ali, hein, Thiago? Ó, você falou do maior pro menor Ó, automaticamente você manda Toma É, toma essa pomada no seu vídeo Ó, quem mandou esse aqui foi a, mano, Caroline É isso? Escreveu bem na... Escreveu bem na... Já fez a comer tudo o chocolate Já A Dani Ana Caciele Rodrigues Rodrigues De Paraná Reserva Ah, é do lado aqui Mandou uma carta Depois eu vou ler, mano, ó Carta pra nós Louco, tá pego Um revórmula aí? Um revórmula de relógio Olha, mano, que louco, velho Que massa, isso é legal Deixa no caçador ali dentro, velho É, velho Ô, louco, não Legal, massa, eu gostei Muito louco, mano Nunca tinha visto Eu também não Eu queria que ela tomasse um choque Oi, eu vou deixar lá no... Depois eu não perdi a hora Vou deixar lá no quarto do caçador, Dani Já sabe o quarto do caçador Vai ser da hora Muito obrigado Vamos pro próximo Isso parece legal, mano Quem mandou isso aqui foi o Outfit Store Muito louco, cara? Original, hein? Original, hein? Oi Caralho, mano Muito obrigado ao Outfit Por patrocinar essa caixa postal, Dani Também guarda no meu quarto Não deixa os caras roubar, não Também legal Quem mandou isso aqui Foi o Antônio L. É Santos Oliveira De Itabuão Da Serra São Paulo Itabuão Itabuão Quebrado Manda uma carta Depois eu também vou estar lendo E parece que ele mandou uma camiseta, hein, moleque Cinza, eu gosto de cinza, hein? Eu acho que não vai servir Não é muito tanto, mas é tanto, velho Caraca Vamos pro próximo Tá, despejando já, né? Não dá nada Aqui, mano, esse que foi o Pedro Goel Eu tô de óculos, hein? SC, mano SC, de Santa Catarina Santa Catarina Vamos ver o que o Pedro mandou pra gente, mano Nossa, um pião, mano Nossa, um pião Quanto tempo eu ganhei de pião? Nossa, uns 30 anos Eu me lembro mais, mano AN200 Com pétalo solar AN200 Olha lá, é uma F250 Dois coisinhas, uma carta Depois eu vou ler Mano, será que eu ainda sei jogar pião? Como que é, Gui? Eu nunca brinquei de pião Ó, vem um negocinho pro Léo Eu já brinquei de pião Eu nunca brinquei, mano É aqui em cima o primeiro, né? Onde você é? Quer que eu jogo? Não, não, tem que rolar embaixo, caramba É embaixo, né? Então é baixo A primeira passa aí, mas daí roda embaixo Vai falando aí que eu venho rolando Tá, quanto o Thiago vai rolando ali Vamos já pra próxima Vamos pra esse daqui Quem mandou foi o Matheus Rodrigues Souza Marias Claros, Mato Grosso MG, né? Mato Grosso é MG, né? Nós é Minas Gerais, cara Renato, geografia Vamos voltar pra aula Ó, Mato Grosso É pior que faz sentido, né? Mato Grosso Mensagem digital, depois eu vou ver, mano Que ficou a mensagem digital Essa daqui É? Tem que estalhar isso aqui? Aham Vai pegar vírus, celular E ó, o que ele mandou aqui pra nós? Meu amigo nervoso Bass 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 Muita hora, véi Depois eu vou ver Eu adoro esses bagulho Mensagem digital Vamos ver o que tem então, moleque Aí, ó Ah, agora eu vou jogar a mesa Senão vai estragar a mesa Agora é que É só jogar É, eu vou sair É Nossa Sai, morpinho Pode pegar o parado Onde foi, mano? Cadê, cadê? Onde foi, mano? Cadê? Ó, o minho Pega, 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 pega Pega, pega, pega Sai, guys Pega, pega, pega Caramba Deixa, ele vai pegar o meu Pega, pega, pega Levou, empurra Levou, empurra Levou meu pião, viado Engoliu o pião como prédio Você vai ver Esse cachorro é muito louco Dá o meu pião aqui Dá o meu pião Dá o meu pião Mas perdeu, filho Perdi o pião, viado Nossa, não sabe o que eu tava brincando legal, mano? Mano, quem mandou esse aqui foi o Enzo Rafael De Guarapuava, moleque Recuperei seu pião reto, ó Dá, não quero pegar Ele mandou um fuqueta Fuqueta Duas rodas Uma pro Thiago Reis Uma pro Gui Legal, mano Um monte de cartinha Um monte de cartinha E desenho Eita, Vônica Legal, né, mano? Olha, isso é uma criança Olha só o carinho de uma criança, cara Como que é legal, mano Mano, o meu daqui Várias paradas Mano, muito obrigado também a todos, mano Aqui, um monte de cartinha pra lá É, muito obrigado a todos que mandaram Os respectivos presentes, né, mano? Tô falando meio difícil pra ficar bonito Mas não, quem mandou os presentes O importante é ser de coração Não importa o tamanho, o valor Tem que ser de coração, galera Porque isso é muito importante pra mim Vamos fazer o seguinte Eu vou dar um rápido corte aqui no vídeo A gente vai ver o que tem nas cartas Eu sempre deixo o conteúdo da carta Pra mim, em off Eu vou lá no meu quarto Eu leio quietinho Mano, às vezes eu demoro 5 5 a 10 dias pra ler todas as cartas Mas eu leio uma por uma Se tiver algum desenho Eu mostro o final do vídeo Então a gente já volta Já já Um pausa para os comerciais Se você não segue a Unifútbol, galera Vai aqui na primeira linha da assistição Onde você pode estar concorrendo Aqui é um carro Isso mesmo Você vai concorrendo com vários prêmios No baú da felicidade É isso mesmo Com a Unifútbol, galera A sua vida fica muito mais fácil Com esses prêmios Você ganha Um Celta A Zero Um Corsa 1995 E também uma Titã Não perca já E ainda mais Você pode dar uma CG Titã 150 Que é lançamento da Honda 2006 Para a sua mãe Então não perca Vale sorte da Unifútbol Aqui o seu dinheiro vale a pena Um rápido pros comerciais E vamos voltar pra nossa caixa postal É brincadeira, galera Não tem nada de Unifútbol Não tem no seu vídeo, não Fica de boa É só brincadeira entre nós aqui, né Tá abrindo as cartas, moleque Prontinho, gente, mano Tá aqui todas as cartas Desenhos Chegou também um terço pra mim Mano, muito da hora Dessa vez não veio tanto desenho Como sempre vem Mas mesmo assim Foi muito legal E aqui está todos os presentes Que eu ganhei, mano Nem parece que é tudo isso Quando você vê naquelas caixas Mas olha o tanto de coisa Que eu ganhei, mano É muita coisa Muita roupa Muita carta Muita coisa mesmo Mano, quero agradecer A todo mundo que mandou os presentes Lembrando Me mandem mais presentes Lá na caixa postal Tô esperando vocês Pra me gravar o próximo vídeo Não esqueça também Dos meus quadros de amizade Que pra mim é muito importante Então é isso, mano Vou deixar o vídeo aqui Se você gostou, deixa o like Tamo junto Valeu, nóis E fui Tchau 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 Tchau, tchau.